Uma campanha nacional de comunicação antirracista está sendo estudada pelo governo. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre o assunto na Comissão de Direitos Humanos do Senado. De acordo com a ministra, a campanha, que ainda não tem data para começar, vai priorizar o combate aos discursos racistas e às notícias falsas, as chamadas fake news. Sempre acreditei numa comunicação antirracista, porque eu acho que só assim a gente consegue, para além de combater fake news, trazer pautas que são relevantes para nós, para os estudantes, e pensarmos também como que a gente consegue em conjunto criar mecanismos, criarmos mecanismos de combate a uma comunicação que muitas vezes, não sei se obrigatoriamente ou não, se porque querem ou não, se referem a pessoas negras como bandido tal faz tal coisa, mas aí um jovem branco é o jovem que fez tal coisa. Então pensar um plano de comunicação perpassa também por isso. Aniele Franco fez ainda um balanço sobre as ações do Ministério da Igualdade Racial desde o início do ano e projetou o que será feito nos próximos meses. A ministra citou as prioridades da pasta, como o reconhecimento de territórios quilombolas, o fortalecimento do Disque 138 de denúncia e combate ao racismo e a expansão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.